Os pés, o lado da cabeça, a cabeça está sangrando muito. Vibrilação ventricular. Para trás. Está tudo pronto? Tudo pronto. Desfibrilador. Pronto. É sério isso? Eu morri. Yuzuki Urameshi. Eu vou ressuscitar você. Em troca, será um detetive sobrenatural. É uma condição muito boa para recusar, não acha? Eu percebi que tem muitas pessoas que acreditam em mim. E vou protegê-los a todo custo. Douguru. Eu tenho um novo serviço para você. Tomara que esse serviço seja dos bons. Degas. Sexto. Degas. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri